Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde a santidade é uma jornada diária. Onde a santidade é uma jornada diária. Tanto é uma jornada diária. Mas a santidade é uma jornada diária. Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo, Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje dia 18 de julho celebra a igreja a vida desse grande santo, São Simão de Lipnica. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração do São Bartolomeu dos Mártires, bispo, que, nascido em Lisboa, na freguesia dos Mártires, ingressou na Ordem dos Pregadores e foi nomeado para a sede episcopal de Braga, onde pôs em prática as orientações do concílio de Trento, no qual participou eficientemente. Insigne pela integridade da sua vida, empenhou-se com suma caridade pastoral em acudir às necessidades do seu rebanho e ilustrou com sólida doutrina os seus numerosos escritos. Finalmente, tendo renunciado ao Ministério Episcopal, retirou-se no convento de Santa Cruz de Viana do Castelo, construído por sua iniciativa, onde prosseguiu a vida austera de simples religioso, dedicado à oração, caridade e estudo, e faleceu no dia 16 deste mês. Morte no ano 1590 Na Via Tiburtina, a nove milhas de Roma, a comemoração dos santos sinforosos e sete companheiros, a crescente, Juliano, Nemézio, Primitivo, Justino, Estacteu e Eugênio, a mártires, que suportaram o martírio com diversos gêneros de tortura, como irmãos em Cristo. Morte entre os séculos III-IV Em Milão, na Ligúria, atualmente na Lombardia, região da Itália, São Materno, bispo, que, restabelecida a liberdade da Igreja, trasladou com grande solenidade de lode para a sua cidade os corpos dos mártires náborifélices. Morte no século IV Em Doróstoro, na Mésia, hoje Silistra, na Bulgária, Santo Emiliano, mártir, que, indiferente aos editos de Juliano, aposta até as ameaças do seu vigário catolino, destruiu o altar dos ídolos para impedir o sacrifício e, por isso, atirado para uma fornalha, recebeu a palma do martírio. Morte no ano 362 Em Brécia, na Venecia, atualmente na Lombardia, região da Itália, São Filastro, bispo, cuja vida e morte foram louvadas por São Galdêncio, seu sucessor. Morte no ano 397 Em Forlimpópolis, na atual Emília Romanha, também região da Itália, São Rufilo, bispo, que é considerado o primeiro a governar esta Igreja e ter conduzido a Cristo todo o povo rural deste território. Morte no século V Em Métis, na Austrásia, atualmente na França, Santo Arnolfo, bispo, que foi conselheiro de Dagoberto, rei da Austrásia, e depois, renunciando ao cargo, se retirou para a vida eremítica nos Montes Vosgos. Morte no ano 640 Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, Santa Teodósia, monja, que sofreu o martírio por defender uma antiga imagem de Cristo que o Imperador Leão, o Isáurico, ordenara remover da chamada porta de bronze do seu palácio. Morte no século VIII Em Utrecht, na Géldre da Austrásia, atualmente na Holanda, São Frederico, bispo, que foi exímio conhecedor da Sagrada Escritura e se consagrou com grande zelo à evangelização dos frisões. Morte no ano 838 Em Segne, no Lácio, região da Itália, São Bruno, bispo, que trabalhou e sofreu muito pela renovação da Igreja e, por isso, obrigado a deixar a sua sede episcopal, Encontrou refúgio em Montecassino, ao qual presidiu como abade temporário do mosteiro. Morte no ano 1123 Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, o Beato João Batista de Bruxelas, presbítero de Limoges e Mártir, que, durante a Revolução Francesa, foi encerrado na sorte da galera em ódio ao sacerdócio, onde morreu consumido pela enfermidade. Morte no ano 1794 Em Nandim, cidade do Tonquim, hoje no Vietnã, São Domingos Nicolau de Indate, Mártir, que, sendo soldado, constrangido a negar a fé cristã, depois de cruéis torturas calcou a cruz, mas imediatamente arrependido, para espiar a culpa da apostasia, escreveu ao imperador Minh Mã para que fosse de novo julgado como cristão e finalmente morreu estrangulado. Morte no ano 1859 Em Cristonópio, na Ucrânia, a Beata Tarsísia, Tolga Máquiv, virgem da Congregação das Irmãs Escravas de Maria Imaculada e Mártir, que, em tempo da guerra, por ter defendido a fé perante os perseguidores, alcançou a dupla vitória da virgindade do martírio. Morte no ano 1944 Vida de São Simão de Lipnica Sacerdote da Primeira Ordem, de 1435 a 1482 Aprovou seu culto inocêncio 11 no dia 24 de fevereiro de 1685 Foi canonizado no dia 3 de junho 2007, no atrio da Basílica do Vaticano, pelo Papa Bento XVI Simão nasceu em Lipnica, Murovana, na Polônia Meridional, entre os anos de 1435 a 1440 Seus pais, Gregório e Ana, souberam dar a ele uma boa educação, inspirada nos valores da fé cristã e, apesar de sua modesta condição, preocuparam-se em assegurar uma adequada formação cultural Simão cresceu com um caráter piedoso e responsável, uma natural predisposição à oração e um terno amor à Mãe de Deus Em 1454, viajou a Cracóvia para assistir a famosa Academia Jajelonica Nesse tempo São João de Capistrano entusiasmava a cidade com a santidade de sua vida e o fervor de sua pregação, atraindo a vocação franciscana a um numeroso grupo de jovens Em 8 de setembro de 1453, o Santo Italiano havia também fundado, na Cracóvia, o primeiro convento da Observância, com o nome de São Bernardino de Sena Por esse motivo, os frades menores daquele convento foram chamados pelo povo de Bernardinos Em 1457, também o jovem Simão, fascinado pelo ideal franciscano, preferiu seguir o Evangelho, interrompendo uma carreira de sucessos Para tanto, pediu para ser aceito, com outros dez companheiros de estudos, no convento de Stradon Sob orientação do mestre de novícios, p. Cristóforo de Varese Religioso e iminente por sua doutrina e santidade de vida, Simão recorreu com generosidade à vida humilde e pobre dos frades menores, alcançando o sacerdócio em 1460 Exerceu seu primeiro ministério no convento de Tarnol, onde foi guardião da fraternidade Em seguida, estabeleceu-se em Stradon, Cracóvia, dedicando-se incansavelmente à pregação evangélica, com palavra limpa, plena de ardor, de fé e sabedoria Que deixava entrever sua profunda união com Deus e o prolongado estudo da Sagrada Escritura Como São Bernardino de Sena e São João de Capistrano, Frei Simão estende a devoção ao nome de Jesus, obtendo a conversão de inúmeros pecadores Em 1463, primeiro entre os frades menores, ocupou o ofício de pregador na Catedral de Vavel Por sua entrega à pregação evangélica das fontes antigas, ganhou o título de pregador fervorosíssimo Desejoso em render homenagem a São Bernardino de Sena, inspirador de sua pregação Em 17 de maio de 1472, junto a outros frades poloneses, chegou à Aquitania para participar da solene transladação do santo para o novo templo erguido em sua honra Novamente foi à Itália, em 1478, por ocasião do capítulo geral em Pávia Nessa ocasião pode satisfazer um desejo profundo de visitar as tumbas dos apóstolos, em Roma, e prosseguir depois sua peregrinação à Terra Santa Viveu a feliz experiência em espírito de penitência, de verdadeiro amante da paixão de Cristo, com a oculta aspiração de derramar o próprio sangue pela salvação das almas, agradando assim a Deus Imitador de São Francisco em seu amor pelos lugares santos, na eventualidade de ser capturado pelos infiéis, antes de viajar memorizou todo o texto da regra da ordem para tê-la sempre diante dos olhos e da mente O amor de Simão pelos irmãos se manifestou de maneira extraordinária no último ano de sua vida, quando uma epidemia da peste devastou Cracóvia De julho de 1482 a 6 de junho de 1483, a cidade esteve sob o flagelo da enfermidade Na desolação geral, os franciscanos do convento de São Bernardino se doaram incansavelmente no cuidado aos enfermos, como verdadeiros anjos de consolo Frei Simão tomou aquele como um tempo propício para exercitar a caridade e para levar a cabo a oferenda da própria vida Por todas as partes passou confortando, prestando ajuda, administrando os sacramentos e anunciando a consoladora palavra de Deus aos moribundos E acabou também contagiado Suportou com extraordinária paciência os sofrimentos da enfermidade e, próximo da morte, expressou o desejo de ser sepultado no umbral da igreja, para que todos pudessem pisoteá-lo No sexto dia da enfermidade, a 18 de julho de 1482, sem temer a morte com os olhos fixos sobre a cruz, entregou sua alma a Deus A causa de sua canonização, retomada pelo Papa Pio XII, em 25 de junho de 1948, chegou a bom termo com o reconhecimento de um milagre na cidade de Cracóvia em 1943 e decretada pelo Papa Bento XVI, em dezembro de 2006 São Simão de Lipnica soube harmonizar admiravelmente o compromisso da evangelização e o testemunho da caridade que brota de seu grande amor à palavra de Deus e aos irmãos mais pobres e que mais sofrem São Simão de Lipnica rogai por nós São Simão de Lipnica rogai por nós